Poderosa oração dos Salmos 91, Salmo 23, Salmo 51 e Salmo 2, para acalmar o coração. Olá minha querida irmã, meu irmão, seja bem-vinda a este vídeo. Começo desejando que Deus abençoe a sua vida e toda a sua família. Inclui nos comentários, nome de pessoas queridas, para que oremos por você e por ela. Deixe seu like, inscreva-se em nosso canal e compartilhe esta poderosa oração do Salmo 91, Salmo 23, Salmo 51 e Salmo 2, para que a gente possa levar esta poderosa mensagem de Deus a mais pessoas. Vou orar para a sua vida. Senhor, obrigado pela alegria de saber que temos um dono que nos comprou e por isso não somos vendidos. Ajuda-nos a expressar nossa gratidão em serviço fiel e dedicado à tua causa. Por Jesus. Amém. Salmos 91 Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Por que Ele te livrará do laço do passarinheiro, e da peste peniciosa? Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás, a sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia. Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado, e dez mil à tua direita, mas não chegará-te. Somente com os teus olhos contemplarás, e verás a recompensa dos ímpios. Por que tu, ó Senhor, és o meu refúgio? No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Por que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos? Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Por quanto tão encarecidamente me amou, também a o livrarei, polo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, dela o retirarei, e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Senhor meu Deus! Te agradeço por tudo que o Senhor faz pela minha família. Somos muito gratos, Deus, pelos bons momentos que passamos com nossas famílias. Obrigado por nos permitir desfrutar a companhia um do outro. Obrigado por nos dar tempo para passar com eles todos os dias. Preserve nossos bons relacionamentos, Pai, sempre que estivermos com nossas amadas famílias. Que a paz reine em nossos lares e que a compaixão encha cada um de nossos corações. Ensine-nos o que é experimentar verdadeira alegria e permitir-nos mostrar um ao outro o que isso significa. Senhor, você é nosso príncipe da paz e é aquele que guarda nossos corações. Que você sempre nos lembre de sermos pacificadores, especialmente dentro de nossas famílias. Proteja-nos de pensamentos odiosos e não sejamos a razão de causar caos em nossos lares. Guie-nos todos os dias enquanto caminhamos pela vida com nossas famílias, onde quer que cada um de nós esteja. Tudo isso pedimos em teu santo nome. Amém. Senhor Deus, oramos ao Senhor porque confiamos em seu poder para dar força para nossa família. Pai Celestial, você é a nossa principal fonte de força. Quando somos fracos, você é forte. Você nos levanta quando caímos. Você renova nossa força e voamos sobre asas como águias. Obrigado, Deus, por sempre nos levantar com suas poderosas mãos. A força de nossos laços com nossa família depende de você, Senhor. É por isso que pedimos que você sempre seja o centro de nossos relacionamentos familiares. Permita que nossa família seja um cordão trançado triplo que não pode ser quebrado com facilidade. Deixe seu espírito encher nossos corações para que possamos amar um ao outro, assim como Cristo nos ama. Em nossos tempos de provações e angústias, Deus, olhamos para você. A vida pode trazer muitos desafios diferentes que sabemos que não podemos enfrentar sozinhos. Mas com você, Deus, acreditamos que nada é impossível. Acreditamos que você sempre nos concederá resistência para superar qualquer obstáculo que possa surgir em nosso caminho. Você é a nossa força quando somos fracos, Deus, e sempre somos gratos quando você manifesta o seu poder através de nossas vidas. Todos estes oramos em teu nome. Amém. Salmos 23 O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Em todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Segundo Coríntios, no capítulo 3, no verso 18. Salmos 51 Salmos 51 Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com o essopo, e ficarei puro, lava-me, e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Crie em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Pois não desejas sacrifícios, senão eu os daria, tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Faz o bem a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, então se oferecerão movilhos sobre o teu altar. Oramos também para que tu restaures os laços que foram rompidos com alguns de nossos familiares. Sabemos, Deus, que não há nada que você queira mais do que reconciliação e amor em nosso meio. Admitimos, Senhor, que não podemos fazer isso sozinhos. Por isso, pedimos ao seu Espírito Santo que nos rodeie com a sua graça. Que sejamos cheios de amor, para que ele transborde e que possamos compartilhá-lo com nossas famílias. Permita-nos ser instrumentos de suas bênçãos para eles. No devido tempo, Senhor, que nossos relacionamentos também sejam restaurados. Todos estes oramos em teu nome. Amém. Salmos 2 Por que se amutinam os gentios, e os povos imaginam coisas vás? Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo Rompamos as suas ataduras, e sacudamos de nós as suas codas. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor lhes umbará deles. Então lhes falará na sua ira, e no seu furor os turbará. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Proclamarei o decreto, o Senhor me disse, Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei os gentios por herança, e os fins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho, para que se não ire, e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Vamos orar. Poderoso Deus, antes de ir dormir eu te peço, conceda-me bons sonhos, por favor. Repreenda todos os pesadelos e sonhos ruins que possam vir. Pela tua bondade, ó Pai. Eu lanço aos pés da cruz toda a ansiedade do meu coração, os traumas da vida e as investidas do maligno. Que seja destruído tudo o que queira roubar a minha paz. Eu sei que o teu cuidado me alcança e me ampara nesta hora. Fica comigo nessa noite sempre, eterno Deus. Ó Senhor Criador do Universo, tu não dormes. Vela por mim, expulsando todo o mal da nossa casa e o medo do meu coração. Dá-me uma noite descansada e bons sonhos, em nome de Jesus. Responde-me quando clamo, ó Deus que me faz justiça. Dá-me alívio da minha angústia. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Até quando vocês, ao poderosos, ultrajarão a minha honra. Até quando estarão amando ilusões e buscando mentiras. Pausa. Saibam que o Senhor escolheu o piedoso, o Senhor ouvirá quando eu o invocar. Quando vocês ficarem irados, não pequem, ao deitar-se reflitam nisso, e aquietem-se. Pausa. Ofereçam sacrifícios como Deus exige e confiem no Senhor. Muitos perguntam, quem nos fará desfrutar o bem? Faze, ó Senhor, resplandecer sobre nós a luz do teu rosto. Encheste o meu coração de alegria, alegria maior do que a daqueles que têm fartura de trigo e de vinho. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Ó Senhor, Deus único e verdadeiro, quero ouvir as tuas leis. Que eu te adore. Que eu adore somente a ti, sobre todas as coisas. Que tudo que eu diga e faça demonstre respeito ao teu nome. Que eu respeite o dia semanal de descanso. Que eu honre aos meus pais. Que eu rejeite a violência e maldade, de modo que nunca tire a vida de alguém. Que eu seja leal às minhas amizades e seja fiel ao compromisso do casamento, relacionamentos. Que eu não roube o que é dos outros. Que eu não fale mentiras para destruir a reputação de outras pessoas. Que eu não tenha inveja do que os outros têm, mas que esteja satisfeito com as coisas boas que me tens dado. Senhor Deus, ajuda-me para corresponder às virtudes que nos tem acrescentado. Que eu me esforce para acrescentar a fé uma conduta excelente. A boa conduta, me deixa acrescentar o conhecimento. Ao conhecimento que eu possa acrescentar o domínio próprio. Ao domínio próprio me deixa acrescentar a perseverança. A perseverança que eu acrescente a devoção a Deus e piedade. A devoção a Deus me deixa acrescentar a fraternidade e a afeição pelo próximo. E a fraternidade que eu acrescente o amor. Quero crescer nessas coisas, para ser mais produtivo e útil. E alcançar o conhecimento completo do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo. Encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso. Isto eu declaro a respeito do Senhor. Ele é meu refúgio, meu lugar seguro. Ele é meu Deus e nele confio. Pois ele o livrará das armadilhas da vida. E o protegerá de doenças mortais. Ele o cobrirá com as suas penas e o abrigará sob as suas asas. A sua fidelidade é a madura e proteção. Não tenha medo dos terrores da noite. Nem da flecha que voa durante o dia. Não tema a praga que se aproxima na escuridão. Nem a calamidade que devasta ao meio-dia. Ainda que mil caiam ao seu lado e dez mil moão ao seu redor, você não será atingido. Basta abrir os olhos e verá como são castigados os perversos. Se você se refugiar no Senhor. Se fizer do Altíssimo o seu abrigo. Nenhum mal o atingirá. Nenhuma praga se aproximará de sua casa. Pois ele ordenará a seus anjos que o protejam aonde quer que você vá. Eles o sustentarão com as mãos. Para que não machuque o pé em alguma pedra. Você pisará leões e cobras. Esmagará leões ferozes e serpentes debaixo dos pés. O Senhor diz, livrarei aquele que me ama. Protegerei o que confia em meu nome. Quando clamar por mim, eu responderei e estarei com ele em meio às dificuldades. Eu o resgatarei e lhe darei honra. Com vida longa eu recompensarei e lhe darei minha salvação. Enquanto escondi os meus erros, tudo foi dando errado. Por isso quero te pedir perdão. Eu conto tudo a ti, ó Deus. Eu falo sobre todas as coisas erradas que tenho feito. Eu desisti de tentar fingir. Eu cansei de tentar me esconder. Eu sabia que a única coisa a fazer era confessar minhas falhas a ti, Deus misericordioso. Eu reconheço o meu pecado e não escondo que sou culpado, perante o Senhor. Pela fé, creio que tu me perdoaste. Deus me perdoou. Por isso, quero ser fiel a ti, Deus. Em oração te buscar, enquanto podes ser encontrado. Assim, quando as tempestades surgirem, elas não me atingirão. Tu és o meu abrigo. Tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. Amém.